Na Band FM, quem ama não esquece. Algumas situações servem para nos ensinar de uma forma ou de outra. Eu mesma acredito que nada acontece por acaso. Independente de como for, na dor ou não, a vida se encarrega de te colocar no caminho certo outra vez. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista. Até conheci o Lucas. Foi num aniversário da minha família. Ele era muito próximo de uma prima e estava só de passagem aqui pelo Brasil. O Lucas era brasileiro, nasceu e cresceu pertinho do meu bairro. Mas aí resolveu tentar a vida em outro país. Ele foi para Portugal. Quando eu descobri esse pequeno detalhe, eu confesso que eu fiquei bem desanimada, porque eu tinha mesmo me interessado por ele. Só que ele já estava indo embora de volta para lá. Então ele foi. Foi e o tempo passou. Anos, na verdade, se passaram. E eu já estava lá, construindo a minha vida, quando eu recebi uma notificação de pedido de amizade numa rede social. Era o Lucas. Lá de longe, mandando mensagem para puxar assunto comigo. Nossa! Meu coração faltou sair pela boca. E passamos a conversar dia e noite. E eu sentia como se o Lucas fosse alguém que estivesse na minha vida desde sempre. Nosso papo fluía. Ele era atencioso comigo. Tão atencioso que, mesmo a quilômetros de distância, ele sabia se fazer presente. Os meses iam passando. E eu e o Lucas. Não dava mais para negar. Nós estávamos apaixonados. Eu não via a hora de conseguir encontrar com ele de uma vez por todas. O Lucas me falava de como era maravilhoso morar num outro país. E do quanto queria que eu fosse um dia para lá também. E foi numa das nossas conversas, pelo telefone mesmo, que ele me surpreendeu com uma proposta. Viviana, eu estava pensando aqui comigo. A gente é jovem. A gente ainda tem muita coisa pela frente. Muita coisa para viver. E, sei lá, o que você acha de vir morar aqui comigo em Portugal? Morar? Assim do nada, Lucas? É. Morar em outro país? Por que não? Olha, eu nunca pensei nisso, para falar a verdade. Nossa, nem sei o que te responder. Eu tenho medo. Medo de como me manter longe de tudo, da minha família. Sei lá. Amor, não pensa nessas coisas negativas. Olha, eu te garanto que aqui a vida é bem melhor que no Brasil. Garanto que você vai arranjar um trabalho rapidinho, assim como foi comigo. Pensa, não responde agora. Pensa na minha proposta e depois me dá uma resposta. Não tinha como não ficar dividida com a proposta do Lucas. Não tinha. Eu estava apaixonada e eu queria, sim, ficar ao lado dele. Mas, ao mesmo tempo, tinha muito medo de deixar as minhas coisas aqui no Brasil. Eu era nova e ainda dependia muito da minha mãe. Principalmente emocionalmente, né? Eu era muito apegada. Ela era o meu porto seguro e, não sei, sabe? Ficar longe dela era difícil para mim. E foi com ela que eu resolvi me abrir e pedir uma opinião sobre essa ideia maluca. Claro que ela ficou apreensiva. Mas, como ela já conhecia a família dele, tinha certeza de que eu ficaria segura com ele. Minha mãe tinha razão. Ele era um rapaz muito responsável. E talvez começar minha vida em outro país, ao lado de quem eu amo, fosse, sim, uma boa ideia. Depois de algumas semanas, eu contei para ele que tinha decidido ir. Primeiro, com a intenção de passar um tempinho, porque eu queria ver se eu ia me adaptar. Ai, ele ficou super contente. E mega ansioso também, assim como eu fiquei. Para não passar nenhum tipo de perrengue, eu resolvi, então, guardar dinheiro, porque eu não sabia o que estava me esperando lá, né? Então, eu me organizei, me organizei com tudo, com passagem, com data, horários. E depois de algum tempo, eu consegui embarcar para encontrar o meu namorado pela primeira vez. Ele foi me buscar no aeroporto. E na hora que eu olhei ele me esperando, eu soltei as malas e eu corri para dar aquele abraço nele. Nossa, foi tão maravilhoso reencontrar o Lucas. E naquele momento, eu era, sim, a mulher mais feliz desse mundo. Ele era aquele namorado de fazer surpresas românticas, sabe? De rosas, de jantar à luz de velas e tudo mais. No começo, a gente segurou as pontas juntas até arrumar um emprego. Eu passei dois meses procurando até surgir uma oportunidade de trabalhar como faxineira numa fábrica. O Lucas já tinha um emprego fixo e as coisas em casa estavam indo bem. Até descobrirmos a minha primeira gravidez. Totalmente inesperada. É, foi um susto. Tanto para mim quanto para ele. Principalmente para a nossa família, que estava longe da gente. No começo, ficamos bem aflitos. E eu mesma queria desistir de tudo lá e voltar correndo para o Brasil. Como se não bastasse toda essa minha angústia, na mesma época, a avó do Lucas, que morava no Brasil, infelizmente faleceu. Mas nem assim ele quis voltar. Eu não sei. Mas parecia que eu estava sentindo que lá a minha gestação não ia dar certo. Dito e feito, com poucos meses eu tive um sangramento. Um sangramento, umas dores também. Eu estava sozinha nesse dia e mesmo sem ainda conhecer bem a cidade, eu procurei um hospital perto. E lá me confirmaram que eu tinha uma gravidez molar. Ou seja, uma gravidez de risco que não dava para continuar. Eu fiquei completamente arrasada. Arrasada porque, de todas as dificuldades que eu não esperava passar, essa era a pior delas. Perdeu um filho. Meu Deus, perdeu um filho. O Lucas trabalhava muito e mal teve tempo de ficar do meu lado. E mesmo sem ele ou o apoio da minha família, eu precisei me levantar e seguir a minha vida. Depois de duas semanas de repouso, eu voltei a trabalhar normalmente. E até resolvi dobrar minha carga horária para render mais. Porque a gente precisava do dinheiro. Era aluguel, conta de água, luz. Olha, era tanta conta para pagar que eu cansei. Cansei das vezes que eu tive que trabalhar de dia para ter o que pôr no prato à noite, sabe? As pessoas acham que morar fora é luxo. Não é, gente. Não se engana, não. É difícil pra caramba. Tempos passaram e, nessa altura do campeonato, eu já estava cansada de viver daquela forma. Mas o Lucas não queria voltar de jeito nenhum. Eu pedi pra Deus, sabe? Me dar um propósito pra voltar pra perto da minha família. E foi aí que eu descobri a minha segunda gravidez. Eu estava esperando um outro anjinho. E sem pensar duas vezes. Eu me abri com o Lucas e contei que, dessa vez, não tinha jeito. A gente ia voltar. Voltar? Você está falando sério, Viviane? Eu acho que... Você está sendo precipitada, sabe? Vamos focar em cuidar da nossa família aqui. Lá no Brasil está tudo bem, meu amor. Pode ter certeza. E aqui, Lucas? Aqui está tudo bem? A gente está esperando um bebê. E eu tenho medo de acontecer alguma coisa de novo. Sabe? De estar aqui, estar desamparada, do outro lado do mundo. Por favor. Pensa pelo bem da nossa família, por favor. Pelo bem dessa criança que está a caminho. Então tá bom. Faz o seguinte. Você vai na frente. Você vai na frente pra cuidar da Heloise. E eu fico aqui. E vou mandando dinheiro pra você. Até você ajeitar tudo. Ajeitar um apartamento pra gente. O que você acha da ideia? Assim, quando tudo estiver certinho, eu vou e me encontro com você no Brasil. Não consigo nem explicar o que eu senti nessa hora. Finalmente, Lucas tinha botado um pouco de juízo na cabeça e entendido que o melhor era voltar pra nossa terra. O único porém é que ele não tinha como me ajudar a pagar a passagem de volta naquele momento. A nossa situação era muito apertada. Eu tive que ralar muito, viu? Mesmo grávida, pra juntar o dinheiro da passagem. Os meses estavam passando, minha barriga já estava enorme e eu tinha guardado um dinheiro pra comprar o enxoval da minha menina. Como não dava tempo de ir atrás de tudo, eu liguei pra minha mãe e avisei que eu ia depostar o dinheiro pra ela no Brasil pra ela começar a mobiliar o quartinho da Helo, que já estava pra chegar. Eu fiquei naquela ansiedade, sabe? E contava os segundos pra voltar. Já o Lucas estava chateado com a ideia. Mas ele sabia que, no fundo, não tinha mais como a gente continuar vivendo daquela forma, naquela incerteza, naquele aperto todo, ainda mais como a criança. Quando eu retornei pro Brasil, meu coração estava em paz. Porque eu sabia que logo a minha família estaria completa de novo. Cheguei, fui recebida de braços abertos por todos. E aí eu não me contive. A emoção foi demais quando eu entrei no quartinho da Heloísa. Já estava tudo prontinho. Tudo no seu lugar. Faltava tão pouco pra ela chegar. Bom, quem me dera, né, se as coisas tivessem sido tranquilas até o fim. Eu me lembro como se fosse hoje. Hoje, fazia só três semanas que eu estava morando na casinha da minha mãe. Três semanas. Eu estava dormindo no sofá. Aquele cochilo de tarde, sabe? E, de repente, eu senti a minha barriga endurecendo de uma forma. Uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acordei desesperada, gritando pela minha mãe, dizendo que a minha bebê não estava bem. Ela chamou uma ambulância que chegou bem rápido, mas só que as dores começaram a aparecer e eu só sabia orar pra Deus me ajudar. Eu pedi pra ele cuidar de mim. Cuidar da minha filha. Nesse meio tempo, a minha mãe já estava tentando ligar pro Lucas, mas ele nem sequer se deu o trabalho de atender o telefone. Assim que eu cheguei no hospital, eu fui pra emergência e os médicos começaram a me examinar. Nessa hora, eu estava aos berros e dizia que a minha filha não estava mais viva. Eu sabia. Eu sabia. Mãe sente, né? Mãe sabe de todas as coisas. A verdade é que eu tive um descolamento de placenta por causa da pressão e uma hemorragia interna por conta de pré-eclâmpsia. Eu me lembro. Lembro perfeitamente da sensação de não poder fazer nada pra salvar o meu anjinho. Eu me lembro de como eu gritei de dor quando o médico virou e disse com todas as letras. Mãezinha, já não tem mais batimentos cardíacos. Agora a gente vai lutar pela sua vida. Eu me apeguei a Deus e eu pedi misericórdia. Misericórdia por mim, pela minha filha. Que aquilo fosse um susto e que não fosse nada. Mas não teve jeito. Eu precisei induzir o parto pra ter a minha menina. A minha princesa que já... Que já nem tava mais com vida. Como foi difícil quando ela saiu de dentro de mim. E eu não ouvi nenhum chorinho. Eu não ouvi nenhum barulho sequer. Como doeu. Doeu tanto. Eu ainda pedi pro médico me deixar ver. E aí eles colocaram nos meus braços aquela menina. A minha menina. Pra que eu pudesse conhecer e ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo me despedir dela. E ela era perfeita. Um rostinho, sabe, assim, delicado. E parecia até que tava dormindo, sabe, um anjinho dormindo. Eu desabei em lágrimas. Eu não queria soltar a ilor de jeito nenhum porque eu sabia que seria pra sempre. Eu voltei pra minha casa sem nada. Como se tivessem arrancado uma parte de mim. O quartinho lá todo pronto. Meu Deus, que tragédia. Eu tava desolada. Eu liguei pro Lucas. Pra finalmente compartilhar com ele aquela dor toda. Viviane, eu também tô arrasado com tudo isso. Era... Era a nossa menina, né? Mas se você tivesse ficado aqui em Portugal, nada disso teria acontecido, sabe? Olha, eu te avisei. Eu avisei que não era pra você voltar. Lucas, pelo amor de Deus. Como é que eu ia adivinhar que essa tragédia ia acontecer, Lucas? Eu só queria o bem da nossa filha. E você age como se eu tivesse culpa. Culpa do que aconteceu, é isso? Eu tenho culpa. Olha, Viviane, eu não tenho mais nada pra conversar com você. Pra que você tá me ligando, hein? Você acha que eu vou correndo ficar do seu lado? Não tem como eu sair daqui pra te apoiar aí. As coisas não acontecem da forma que você quer. Entenda, o choque foi muito grande. E é melhor a gente... Olha, é melhor a gente conversar outra hora, viu? Dá pra acreditar. Ele me deixou no momento mais difícil da minha vida. A nossa filha tinha acabado de falecer. E nem sequer pro enterro ele teve coragem de voltar. Eu caí numa tristeza. Eu comecei a acreditar que a culpa era de verdade minha. E que era eu a responsável por tudo que tava acontecendo. Tudo. Eu fiquei dias sem dormir direito, sem me alimentar e só imaginando. Aonde eu tinha errado, meu Deus? Aonde? Será que ao lado do Lucas nada teria acontecido? Ou teria sido como a perda do nosso primeiro filho? Ele simplesmente sumiu. Sumiu diante dessa situação e como se não bastasse. Ele cancelou todos os planos de se mudar pra cá, dizendo que não tinha mais motivos de morar aqui. Que o sonho dele era ficar onde ele já estava. Não tinha mais um relacionamento. Enquanto eu tava aos prantos. Ele postava fotos dele na balada com os amigos, bares, curtição, como se nada tivesse significado pra ele. Como se perder nossa filha tivesse sido uma dor qualquer. Quem era aquele homem? Eu não podia ficar ao lado de alguém assim, não podia. Tudo já tinha desandado. E eu terminei oficialmente com o Lucas. Por telefone, claro, porque ele nunca mais ia voltar. Foi inocência minha achar que ele viria embora construir uma família comigo. Mesmo que aquela fatalidade não acontecesse, o Lucas nunca voltaria. Hoje eu sei disso. A dor de um dia ter tudo e no outro não ter mais nada. Era muito difícil lidar, muito difícil. A dor de perder um filho. Essa dor, eu não desejo pra ninguém nesse mundo. Hoje eu olho pra trás. E eu me arrependo de ter ido tão longe pra buscar minha felicidade. Me arrependo muito. Talvez eu nunca supere a partida da minha menina, que mesmo lá do céu cuida de mim como um anjinho da guarda. Mas depois de alguns anos, eu levantei a minha cabeça pra recomeçar e eu... Eu encontrei o amor da minha vida. O Felipe. Ele é o pedacinho que faltava pra me completar de vez. Ele entende as minhas dores e sabe o quanto eu sofro até hoje. É com muito amor que ele me ajuda. Ele me incentiva. E todos os dias me mostra que a vida pode sim continuar. Eu tenho ao meu lado um grande parceiro de vida. Uma pessoa que tá do meu lado pro que deve é. E eu quero aproveitar a oportunidade de tá aqui no Quem Ama Não Esquece. Pra dar um recadinho pro amor da minha vida. Felipe. Obrigada por estar do meu lado todos os dias. Eu sou grata por todo o cuidado e toda a paciência que você tem comigo. E eu quero agradecer por me dar a chance de viver a maternidade outra vez. Sim. É do Felipe que eu espero meu bebê. Que como um arco-íris surge após uma tempestade pra iluminar minha vida. Sei que Deus sabe o que faz. Eu sei. E é Ele que está me dando mais uma oportunidade de voltar a sorrir. Todos os dias.